Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia a todos vocês aqui, quem me acompanha, no Clube de Dividendos, Bruno Amazônia e Itagarelando sobre a nossa Itaúsa amanhã. Amanhã não, porque hoje é sábado, dia 20, mas dia 22 a Itaúsa divulgará os seus resultados. Vou trazer a agenda para vocês, tanto do resultado, que é importante, quanto da Datacom, dos próximos dividendos ou proventos. Temos isso durante o vídeo. Vou trazer o histórico de dividendos da Itaúsa e de dividend yield. Então, quanto você colocou no bolso, se o bolso da camiseta talvez ou da calça, e quanto de fato tem dividend yield para você fazer aquela tabelinha lá contra a inflação ou contra a Selic. Certo? Isso numa base bem ampla de tempo. Então, acho que vai dar para você ter uma noção de quem foi a Itaúsa e quem provavelmente ela será nos próximos anos. Temos o histórico de preço ou valor patrimonial e também de VPA, um novo indicador, que é um indicador diferente que eu raramente trago para vocês, BTC e análise gráfica. Então, esse aqui é o roteiro do nosso digno vídeo. Se você se interessa pela Itaúsa, fica comigo até o final. Muito bem, pessoal. Como eu já deixei na tela, acabei me desligando aqui. Já deixei o presente para vocês. Hoje tem o e-book Subdividendos para você que é iniciante. 19 páginas para você saber tudo sobre as datas com, data ex, data de pagamento. Ficar monitorando o RI, sempre bem importante. Então, cadastre-se no RI, para que você receba os e-mails antes de mim, que eu sempre recebo. Depois eu vou degustar, digerir e criar conteúdo para vocês aqui. Por exemplo, sobre dividendos. Se você se cadastrar no RI das empresas, sua empresa, vai lá no Google, digita o nome da empresa, espaço RI, de relação com o investidor. Bom, cadastre-se no mailing lá. Cadastre-se no mailing ou cadastre-se no e-mail alerta. Ou e-mail alerta. Sempre bom. A Itaúsa vai estar fazendo a Datacom. Vai ter Datacom aí na semana seguinte. Na semana que vem, exatamente. Semana, inclusive, do seu release. Bom, e-book sobre dividendos, para você saber mais sobre esse mundo, são 19 páginas, então, cafezão. Você que é iniciante, sente aí e leia rapidinho, uns 10, 15 minutos. Mas tem que ser um domingão. Durante a semana, 10, 15 minutos valem ouro, muito provavelmente. Está na descrição o primeiro link. E aqui começamos com datas. Começamos com datas importantes. Então, primeiro, demonstração financeira, dia 22. Certo? Então, muita atenção pós-pregão aí para ficar de olho na Itaúsa e na sua movimentação. Segunda, terça, deve trazer uma volatilidade um pouquinho acima. Do normal, análise técnica já já no fim do vídeo. Depois, nós temos dividendos no dia 26. Então, Datacom, dia 26. Data de pagamento vai ser no dia 1 do 4. Está certo? Então, Datacom, dia 26 de fevereiro de novo. Pagamento 1 de abril. Certo? Dois centavítios aí de dividendos, tanto para você, acionista da Itaúsa 4, como acionista da Itaúsa 3, ordinário e preferencial. Certo? É dividendo. Então, esse valor, de fato, é o que vai entrar no seu bolso. Tá bom, pessoal? Então, Datacom e data de pagamento. Aqui, já começa um pouquinho mais sobre o que eu vou tratar no vídeo hoje. Curiosidades ou até planejamento, informação para que você realmente possa operacionalizar ou tomar algum tipo de conhecimento sobre quem a Itaúsa foi em relação a proventos. Então, trouxe uma base aí de 1.998 até o momento atual, tá? Ela tem uma variação aí de dividend yield de cerca de 4% a 6%. Então, você olhando aí para a inflação, provavelmente o mínimo de dividendos distribuído por ela em média, peguei uma média gorda aí de 4% a 6%, tá certo? Vai bater muito bem com a inflação. Então, só os proventos da Itaúsa tendem, tá? A deixar você neutro, a proteger o seu capital, a pelo menos você render ali, no mínimo, o IPCA, tá certo? Lógico, o IPCA é super nebuloso, né? Cada continha lá, por exemplo, no passado, transporte abateu muito do IPCA, tá? O alimento subindo 20%, mas transporte caindo muito. Então, no final das contas, o IPCA ficou ali entre 4% e 4% e pouquinho, tá? Mas, enfim, não deixa de ser uma métrica, tá? E se você gosta dele, de maneira geral, 4% a 6% é o que Itaúsa tem distribuído de dividend yield, tá? Em termos de grana, vai ser algo em torno aí de 40 a 60 centavos ano, tá certo? Isso, principalmente pós-2008. Acho que a gente vive uma realidade muito parecida da companhia. Agora, 2021, temos o LickGas lá, um diferencial. Então, 2021 pode apagar todo esse histórico? Pode, né? Uma nova empresa na portfólio, mas, de qualquer maneira, pessoal, essa foi a Itaúsa, entre 4% e 6% do dividend yield ao ano, 40, 60, ela teve seu pico ali de R$1,20 em 2019 e de dividend yield também cerca de 8%, tá? Então, eu peguei uma média aí entre 4%, 5% e 6% seria o que esperar, entre 40 a 60 centavos, 40, 70, 40, 55, esperar por ano, tá? VPA, você agora que tá nem aí pra dividendos, tá? Mas olhando a precificação do ativo, né? Como é que tá o lucro, tá? O valor por ação ali, né? Então, o que eu vou trazer pra vocês? Pessoal, o VPA dela tá muito próximo da crise de 2015, política 2015, impeachment 2016 ali, tá certo? Onde, tá? Negociava a 6,21, 2013, 6,42, 2014, 6,64, 2015 e, de novo, 6,42 em 2016. Estamos negociando hoje a 6,48, tá? Então, me parece que 6,20 a 6,40 é um desconto bem interessante pro curto prazo aqui da Itaúsa. A gente tem essa média aqui, até o próprio site Status Invest dá essa média aqui de 6,58, estamos negociando abaixo da média. Então, por esse indicador específico, tá certo? 1,56% de desconto ali abaixo da média, se a gente considerar a média do contexto de Itaúsa, 6,60, 6,58. Então, é interessante trazer esse indicador. Esteve mais caro no momento de 2018, tá? Com 7,38, 2019 já nem tanto, tá? E 2020, provavelmente 2021, vai namorar aí a média entre 6,40, 6,60, tá certo? Então, esse indicador aí, Itaúsa não está cara, preço sobre valor patrimonial, ela está bem na média. Então, a média é 1,56 dos últimos 10 anos aí, 9 a 10 anos. Ela hoje negocia 1,58, tá? Então, o release vai ser solto, segundo dona, importante. Dá uma olhadinha nos resultados, importante também dar uma olhadinha em tudo que tem em relação à incorporação da Liquigás, que será somente em 2021. Então, esse release aqui, provavelmente não deve incorporar muita coisa, caixa, pelo menos, tá? Mas já vai dar ali os nuances de como será a receita, a projeção e tudo mais. Mas é interessante ver que, sim, no preço sobre valor patrimonial, em específico, a crise política nossa de 2015, 2016, trouxe ela para um patamar de preço sobre valor patrimonial bem açucarado, né? de desconto entre 1 e 1,29, 1,041,29. Então, nós estamos negociando hoje a 1,58, a média é 1,56 de 2011 para cá. Então, estamos ali sem desconto e sem estar cara, tá? Na minhuca, na média, descontão nela, creio que abaixo de 1,30, né? Foi ali, ela em nenhum momento de 2011 para cá, ficou dois anos abaixo de 1,30. Então, pensando no investimento de dois anos, de curto prazo, bateu ali, se eu fosse um cara estritamente analista de preço sobre valor patrimonial para tomar uma decisão, poxa, 1,30 bate ali realmente um nível, 1,40, 1,30, são níveis de extremo desconto, isso com uma base histórica de uma década, certo? E uma crise durante, duas crises durante essa década, né? Crise política e depois crise de 2020. Pessoal, BTC, que eu já posso, acho que, pular o vídeo aqui, colocar para vocês que temos 2,15%, um aumento pré-release natural, tá certo? Último dia que eu tenho, dia 18, então, provavelmente, sexta-feira aumentou mais um pouquinho, tá? Para o resultado de segunda, né? Não creio que... Não muda o jogo para mim, por enquanto, o resultado sim, né? O resultado é importante dar uma olhadinha, debruçar para a gente comentar e cornetar, certo? Análise gráfica, pessoal, nada mudou. Então, a gente continua, eu continuo com as mesmas projeções, nas explicações do vídeo anterior, da semana passada, tá? Não acredito que a Itaúsa vá conseguir ter muita força com resultado positivo ou negativo, tá? Acima, aqui dos 10,84%, inclusive, pessoal, deixa eu aumentar isso daqui, né? 10,84%, que agora minha TV, meu monitor é um pouquinho maior, né? Bem maior, inclusive, estou me acostumando a deixar as coisas legíveis para vocês, tá? Mas creio que agora estará melhor, tá? Então, esses são os principais pontos, tá? O final de demanda e todos os ciclos de venda de 2020, eles culminam aqui em 9,72, 9,78. É ali que eu vejo grande interesse dos comprados. Resultado positivo, na segunda, na terça, ou a própria segunda-feira, tenho 10,84, 10,49, inclusive ponto da reforma da previdência, tá? A região da reforma da previdência é muito importante, tem evento, volume, tá? E preço, então, o preço de baixo para cima respondeu para mim como resistência, respondeu para mim como resistência, respondeu para mim como resistência. Por enquanto, está abaixo. Então, vai ser resistência, tem um evento em 2019 importante, da reforma da previdência, e teve volume financeiro, volume de gente querendo comprar e vender por ali. Então, todos os ingredientes para que um grafista fale, opa, ali é um ponto bipolar, né? Então, bem importante esse ponto, certo? Como também é importante, começa a ser importante os 10, os 9,78, 9,72, 9,10 sendo um pouco mais gastrite, 8,90 termina gastrite, tá? Então, sim, pessoal, essa é a região onde o pessimismo do resultado pode trazer, na minha opinião, esses 9,70, tá certo? E se vier bom, vai ter problema nos 9,88, 10,49. Qual seria o sinal de retomada de tendência, um baita resultado? Deixa eu limpar a telinha, tá? Seria esse aqui, ó. Ups, deixa eu trocar de ferramenta. Sobe e fecha acima dos 10,40. Fecha acima dos 10,40. Faz esse movimento aqui, ó. Pode fechar acima dos 10,80, 10,84, 10,49. Por enquanto, está abaixo, tá? Então, o movimento que eu espero é realmente esse movimento aqui, ó, de resistência, tá? O que a gente pode plagiar em um passado recente. Tá aqui, ó. Então, é este movimento. Vejam que entra volume. Bastante volume. Região dos 10,80, 10,40. E aí, rompemos de cima para baixo. E ele ficou namorando aqui ainda, ó. Bom, de novo, resistência. Rompemos, aí sim. Crau. Uma oportunidade aqui em junho de 2019. Certo? Pós-reforma, pós-evento. Volume financeiro de novo. Nessa mesma região. Então, assim, tem todos os ingredientes bacanas aqui. Suporte de novo. Suporte um pouquinho mais acima aqui na região dos 11. Mas essa é a grande região da Itaúsa, pessoal. 10,84. Tá certo? 10,49. Abaixo, a gente vem para a região aqui, pós-greve dos caminhoneiros. Tá? Que seria essa região aqui, ó. E aí, adivinha? 9,70. Então, tá tudo no gráfico já. Por evento, por volume. E eu sempre compartilho com vocês aqui de domingão. Creio que o resultado do quarto tri vai ficar e não vai ter tendência. A gente vai ficar aqui com reforma como resistência e greve dos caminhoneiros como suporte. Vamos dizer assim, para fixar. Então, 9,70, 9,10. Greve dos caminhoneiros. Suporte. 10,84. 10,49. Resistência da reforma. Tendência de alta. Passa o 10,84. Passa o 10,49. Fecha acima. Testa acima ou para baixo. Tendência de queda. Quem está pessimista também existe. É esse movimento aqui, ó. Está vendo esse ponto aqui? Ponto também. Aqui, pós-greve dos caminhoneiros. Eleições. Tem uma região bem de briga. Nós temos que fazer o seguinte. O oposto. Em vez de utilizar como suporte essa região, utilizar como resistência. Tanto que romper abaixo dos 8,90. Testar os 9,10. Os 10,10. De cima para baixo. Aqui, é tendência de queda. Está longe. Mais distante de ser uma tendência de queda para Itaúsa. Do que de alta. Tem a liquigás, incorporação, notícias interessantes. Então, não vejo muita probabilidade para queda. Tem mais probabilidade enorme de ficar lateral. De ficar neste movimento aqui. Esse movimento aqui. Deixa eu traçar certinho. Aqui, ó. lateral. Então, é isso que eu aguardo se os preços vierem para essa região. E já estão nessa região. Certo? Não aguardo. Não espero desequilíbrio. Então, o resultado é bacana para acompanhar. Mas não vai destravar valor. Pelo menos no curto prazo. Só destravará se romper. Testar de cima para baixo. E a mesma coisa aqui. Romper. Testar de baixo para cima. Pessoal, fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni. Sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos. Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista. Tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.